Oi, sejam muito bem-vindos ao Hora Misteriosa, um quadro aqui no meu canal no YouTube onde eu conto casos criminais, misteriosos e também sobrenaturais toda semana. Já vai deixando o seu like que agora no início do vídeo e no início do canal ajuda demais. E também se puder, deixe um comentário aqui pra mim ou então sugestões de vídeos que eu posso estar trazendo aqui pro canal. Agora chega de conversa e bora pro vídeo de hoje. Hoje eu vim contar pra vocês a história do Grand Circo Norte-Americano. O Grand Circo Norte-Americano era um circo brasileiro, muita gente acredita que por conta do nome ele seja um circo americano, mas não. O proprietário do Grand Circo era o Danilo Estevanovitch e ele era gaúcho natural da cidade de Kaseki. A equipe do Grand Circo chegou no Rio de Janeiro em 1961, uma semana antes da data prevista para sua estreia. Ele se instalou na Praça Expedicionário, que fica localizado em Niterói. E o circo, gente, ele possuía cerca de 60 artistas fixos que trabalhavam como mágicos, trapezistas e palhaços. Eles também contavam com 150 animais e mais 20 pessoas que ajudavam a tomar conta desse circo. E na época, gente, esse circo era um circo muito grande e muito famoso. Então, assim, logo que ele chegou em Niterói, ele gerou muita repercussão e todo mundo queria ir nesse circo. E, tipo, todo mundo mesmo, crianças, adultos, todo mundo queria juntar dinheiro pra poder estar comprando o ingresso. E como ele era um circo muito grande, com uma estrutura enorme, sem contar que a lona dele também era muito pesada por conta do material dela, que era algodão e parafina. E essa parafina, gente, ela servia pra deixar a lona sempre extremamente brilhante. Mas isso fazia com que ela fosse muito pesada e também altamente inflamável, né? Mas, enfim, voltando, né? Por conta de toda essa estrutura, geralmente os trabalhadores fixos do circo não davam conta de fazer essa montagem. Então, por conta disso, em cada cidade que o circo se instalava, era preciso contratar funcionários a mais pra estar fazendo esse trabalho. Então, o Danilo, que era o dono do circo na época, resolveu contratar 50 funcionários a mais. E um desses ajudantes era o Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha. E ele apresentava sinais de problemas mentais e também tinha passagem pela polícia, mas o Danilo não se importou e acabou contratando mesmo assim. Mas, por conta de um certo comportamento ruim que o Dequinha teve, o Danilo acabou mandando ele embora. Mas o Dequinha acabou ficando inconformado com isso. Ele não gostou nem um pouco de ter sido mandado embora pelo Danilo. A grande estreia do circo foi no dia 15 de dezembro e ele teve lotação máxima. E pra vocês terem uma ideia, o circo cabia mais ou menos 3 mil pessoas e naquele dia todos os ingressos foram vendidos. Nesse dia da estreia, o Dequinha tentou entrar escondido no circo, mas ele não conseguiu porque o Edmilson, que era um domador de elefantes, acabou vendo. E como já esperava que ele poderia tentar fazer alguma coisa de ruim, ele impediu que Dequinha entrasse. E isso deixou o Dequinha ainda mais puto da vida. E isso acabou gerando uma briga entre eles, mas eles logo foram separados e o Dequinha achou melhor ir embora e o Edmilson entrou pra dentro do circo novamente. No dia seguinte, o Dequinha retornou ao circo e ele e o Edmilson novamente brigaram, porque segundo o Dequinha, ele tinha certeza que foi o Edmilson que fez ele ser mandado embora. Então, novamente, além deles terem discutido, eles também começaram a brigar, brigar feio. E o Edmilson acabou machucando o Dequinha, então ele ficou muito bravo, com muita raiva e disse que ele poderia esperar porque ele ia se vingar tanto do Edmilson quanto de todo mundo do circo. No dia 17 de dezembro, houve outro espetáculo, porém esse aconteceu na parte da tarde e estima-se que nesse dia ele tinha ultrapassado a capacidade de pessoas dentro do circo, né? Como eu disse antes, cabia 3 mil e estima-se que nesse dia tinha muito mais que 3 mil pessoas assistindo ao espetáculo. Algumas horas antes do espetáculo começar, o Dequinha chamou dois amigos. Um deles era José dos Santos, que era conhecido como Pardal e ele estava cumprindo prisão por furto, mas ele tinha conseguido uma licença para poder ficar alguns dias fora da cadeia. E o seu segundo amigo era Walter Rosa dos Santos, que era conhecido como Bigode e ele era morador de rua e também alcoólatra. A caminho do circo, o Bigode parou em um posto de combustível e comprou 1 litro de gasolina. Dequinha e Bigode conseguiram entrar dentro do circo sem pagar 1 real e sem que ninguém visse eles. Como ele conseguiu fazer isso, eu não sei. Mas conseguiu. E o Pardal estava acompanhado de duas mulheres que, creio eu, o que eles levaram para sim poder dar uma despistada, né? Enquanto o Dequinha e o Bigode estavam arquitetando todo o plano que eles tinham, o Pardal ficou do lado de fora com essas duas mulheres bebendo. Quase no final do espetáculo, o Dequinha percebeu que o domador de elefantes tinha visto ele. Então ele logo pensou que se não fosse ali naquele exato momento, depois não ia dar para dar continuidade ao plano deles, porque é óbvio que o cara ia impedir ele. Só que naquele momento, o Pardal e o Bigode começaram a hesitar se eles iam ou não ajudar o Dequinha a fazer isso. Até porque foi como eles mesmos disseram para o Dequinha. O circo estava muito lotado, então isso poderia virar uma catástrofe. Mas isso não impediu o Dequinha e ele disse que não, que ele ia continuar com o plano dele e que ele ia se vingar de todo mundo do circo. Então o Pardal decidiu tirar as duas mulheres, porque depois que eles beberam, eles entraram para dentro do circo. Então ele decidiu tirar as duas porque sabia que podia acontecer alguma coisa bem grave ali. Então logo que ele tirou as duas mulheres e que ele também saiu, o Dequinha e o Bigode jogaram fogo e gasolina na lona do circo. Faltava cerca de 20 minutos para o espetáculo acabar, era em torno de 3h45 da tarde. E a primeira pessoa a ver o fogo foi a Antonieta Stevanovich, que era irmã do Danilo. Ela era a trapezista junto com outras pessoas e seriam eles que iam apresentar a atração final daquele dia. E quando ela viu o fogo, ela já tinha subido para começar a atração, então ela estava no trapézio. E esse detalhe é muito importante porque lá na frente, né, quando eu começar a explicar um pouco sobre as teorias, vocês vão ver que esse detalhe dela estar lá em cima, dela ter visto que o fogo começou da parte de cima da lona, vai gerar uma outra teoria sobre o caso. Mas é isso, a gente vai ver um pouco mais pra frente. A partir do momento que ela viu o fogo, ela começou a gritar muito, então começou aquele caos. E como eu disse anteriormente, a lona era feita de algodão e toda revestida de parafina. Então isso fazia com que ela fosse super inflamável. Então além do fogo se espalhar muito rápido por conta da parafina, ela também acabava derretendo junto com a lona, formando uma espécie de chuva de labaredas. Muitas pessoas morreram pisoteadas por conta de muita gente ao mesmo tempo tentar fugir. E essas pessoas que iam morrendo, o corpo delas iam ficando jogados e isso atrapalhava as outras pessoas a conseguir achar a saída, porque esses corpos acabavam formando uma espécie de barreira. E essa tragédia, ela poderia ter sido muito maior, ela só não foi, porque por conta do fogo, uma elefanta que estava presa na grade, ela começou a se debater, obviamente, por conta de todo o calor que ela estava sentindo. E ela conseguiu fugir. E nisso que ela fugiu, ela conseguiu arrastar uma boa parte da lona, então isso acabou abrindo um caminho bem grande, bem espaçoso, aonde muitas pessoas conseguiram fugir por ali. Na época, o maior hospital de Niterói era o Hospital Antônio Pedro, porém, ele estava fechado há uns mais ou menos 20 dias por conta de uma greve que estava acontecendo. E essa greve era basicamente buscando melhorias dentro do hospital, melhorias para atendimento. Então, tipo, ele não estava funcionando. Então, a população, ela teve que arrombar o hospital enquanto o exército convocava através dos rádios médicos grevistas e também médicos que estavam ali pela região. E nesse mesmo momento, teatros, cinemas, entre outros lugares que estavam tendo atividades desse tipo, eles foram parados porque o exército começou a buscar por médicos ali mesmo na plateia para que eles pudessem se voluntariar para poder ajudar as vítimas. Os padres também foram convocados para dar amparo às vítimas porque era uma situação extremamente triste. O presidente, na época, era o João Goulart e ele também foi pessoalmente até o hospital para poder prestar apoio a todas as vítimas e também a familiares que estavam desesperados por notícia. Na época, o cirurgião plástico Ivo Pitangui, ele não tinha a fama que ele tem hoje e ele era professor na PUC do Rio de Janeiro. E naquele dia, ele estava a caminho do trabalho quando ele escutou as notícias através do rádio. Ele, então, dirigiu-se até o Iate Clube do Rio aonde ficava a sua lancha particular. E ele atravessou a Baía de Guanabara para poder chegar até Niterói e auxiliar as vítimas. Durante muito tempo, Pitangui continuou a tratar essas vítimas da tragédia do Grand Circo na Santa Casa, em São Paulo. Isso tudo exigiu muito dos médicos uma grande criatividade para poder buscar novas técnicas de tratamento. E isso também colocou o Brasil na liderança de cirurgias plásticas no mundo todo e proporcionou um dos casos pioneiros de uso de pele liofilizada. Ele teve um papel extremamente importante porque ele trouxe de volta a autoestima de muitas vítimas que, se não fosse por ele, teriam ficado desfigurados. E como esse acidente foi extremamente grande, foi preciso muitas doações. As doações chegaram de vários lugares do Brasil e também do mundo. A Argentina contribuiu com medicamentos e uma equipe composta por cirurgiões e enfermeiros para poder estar ajudando no trabalho. A Argentina contribuiu com medicamentos e uma equipe composta por cirurgiões e enfermeiros para trabalhar no Instituto Nacional de Queimados. Os Estados Unidos também enviou uma série de materiais médicos e medicamentos. O Chile, Uruguai e outros países também fizeram doações e manifestações de pêsames e apoio às vítimas. O Celso Pessanha, que na época era o governador do estado do Rio de Janeiro, também utilizou presos considerados de bom comportamento para poder ajudar na abertura de sepulturas do cemitério de Maruí. Além disso, ele também convocou todos os marceneiros e carpinteiros da cidade para poder ajudar nas construções de caixões. Na época, o Papa também mandou rezar uma missa em homenagem aos mortos e ainda doou uma boa quantia de dinheiro para poder auxiliar no tratamento das vítimas que haviam sobrevivido. E logo depois de visitar o hospital, na época, o presidente se isolou num canto e começou a chorar muito. Ele disse que foi o espetáculo mais triste que ele já tinha visto na vida dele. E como havia muitas vítimas precisando de sangue, tipo, eles precisavam de sangue em massa, em uma quantidade muito grande, então toda a população também se mobilizou para estar fazendo essas doações. A polícia, então, começou a investigação, porque, obviamente, tinha que ser investigado, um incêndio não poderia começar assim do nada. E após os depoimentos de funcionários do Grand Circo Norte-Americano, a polícia ficou sabendo das ameaças do Dequinha e acabou capturando-o cinco dias depois que o incêndio havia acontecido. E ele foi capturado no Morro da Boa Vista. O pardal e o bigode também foram detidos pela polícia. O Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais seis anos em um manicômio judiciário. O pardal recebeu 14 anos de prisão e mais dois em uma colônia agrícola. E a condenação do bigode foi de 16 anos de prisão e mais um em colônia agrícola. A Dirce Siqueira de Assis e a Regina Maria da Conceição, que eram as duas mulheres que estavam com eles, chegaram a ser detidas, mas elas foram absolvidas. Sete anos após a sua prisão, o Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, que ficava em Niterói, e menos de um mês depois ele foi encontrado morto com nada menos que 13 tiros no alto do Morro da Boa Vista. E até hoje não se sabe quem foi o autor desse crime. E apesar desse caso ele já ter sido encerrado, tendo o Dequinha como culpado, existe uma outra teoria que eu vou contar agora pra vocês. Lembra que eu comentei lá atrás que a trapezista, quando viu o fogo começar, ela estava no alto, então ela conta que viu o fogo começando de cima? Por conta disso, muitas pessoas acreditam que aconteceu simplesmente uma falha elétrica e que o fogo tenha começado por conta disso e não por conta do Dequinha. E também vale lembrar que o Danilo Estevanovich, que era dono do Grand Circo Norte-Americano, ele chegou a perder dois circos por conta do mesmo motivo, incêndio. O palhaço Doracy Campos, que era conhecido como Treme Treme, ele passou anos declarando que as instalações elétricas do Grand Circo Norte-Americano eram inadequadas. E na época, a imprensa noticiou problemas que havia no circo, como instalações elétricas precárias, falta de extintores e também a falta de saída de emergência. O Dequinha, ele se declarou culpado, porém o bigode, de primeiro momento, ele disse que ele não tinha culpa de nada daquilo que tinha acontecido. Porém, ambos só confessaram ter sido eles o autor de tudo aquilo depois que eles passaram pelo DOPS, que na época era um órgão muito conhecido por trabalhar com tortura. E os opositores do Celso Pessanha, que era governador na época, acusaram que ele também tinha culpa nisso por conta de ter deixado o circo funcionar sem ter uma estrutura elétrica boa. O incêndio do Grand Circo Norte-Americano foi o maior incêndio com o número de mortes na história do Brasil e também a maior tragédia da história circense. De imediato, foram mortos 372 pessoas. Ao passar dos dias, esse número subiu para 503 mortos e a maioria deles eram crianças. E em um total de 800 pessoas feridas. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. e deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que pode ter sido da quinha? Ou então o dono do circo que não cuidou da manutenção elétrica da forma que deveria ser cuidada? E é isso. Me contem aí o que vocês acharam, né? E muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau.